Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos mais uma vez reunidos para rezarmos dessa semana. Hoje, 25 de agosto, quarta-feira, que graça, né? Já estamos já na metade da nossa semana e espero que você esteja disposto a continuar as nossas orações, mas também fiel às nossas orações. O tempo da quaresma é o tempo também onde nós somos chamados a fazermos penitências e também a arregrarmos a nossa vida de oração. Espero que você esteja fazendo muito bem esses dias que nós estamos rezando. Hoje, nós queremos rezar por algo muito especial e por algo que a igreja sempre reza e pede pela santificação, que é, nós queremos rezar pelas famílias, pelos casais, pelos jovens, pelos adultos, pelas crianças, pelos irmãos e irmãs acolhidos em nossas casas e por todo o nosso carisma alume. Vamos iniciar o nosso dia de oração pedindo a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós no dia de hoje, nesta quarta-feira, quarta-feira onde nós pedimos ao Senhor que Ele venha em nosso socorro. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre cada um de nós. Vem sobre as nossas famílias. Hoje é dia de nós rezarmos pelas nossas famílias. Por isso, eu convido você a colocar nesse momento de oração aquilo que o Senhor tem colocado para a sua família. Se você precisa evangelizar mais, se você precisa levar mais e mais o carisma à sua família, peça ao Senhor neste dia essa graça da conversão da sua família, peça ao Senhor a santificação da sua família. Senhor, nós queremos te pedir, nós queremos te pedir por cada um de nós que aqui nos reunimos. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu possa no dia de hoje abrir o nosso coração para fazermos a nossa família, que tu possa no dia de hoje. Vem, Senhor, sobre nossas famílias. Abençoa. Dissipa toda a violência, toda a discórdia. Vem, Senhor, dar a paz às nossas famílias. Vem trazer o amor à unidade sobre as nossas famílias. Você irmão e irmã que está nas nossas casas Essa casa onde você está é a sua casa Esses irmãos e irmãs onde você se encontra São seus irmãos, são as suas famílias Por isso também reze por cada um deles que está aí do seu lado Reze pelos missionários que têm a missão de estar aí unidos a vocês Rezemos para que as nossas famílias, que as nossas casas Estejam abençoadas cada vez mais Na graça de Deus, mas também na intercessão da Sagrada Família Peçamos que Maria passe à frente de todas as nossas famílias E rezemos também nessa Ave Maria por todo o nosso carisma lúmen Que ele seja um sinal de amor e de resposta para a igreja e para a sociedade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém No dia de hoje, nós rezamos pelas famílias Mas também nós rezamos pelo carisma lúmen Vamos pedir ao Senhor que o nosso carisma, ele seja sinal desse amor, como eu disse Dessa resposta, mas também de vários irmãos e irmãs que estão ao nosso lado Tantas pessoas, tantos homens e tantas mulheres são chamadas a viver o nosso carisma Mas ainda não conhecem, mas ainda não descobriram o amor verdadeiro a Jesus abandonado Vamos pedir que a nossa missão, que o nosso carisma chegue a tantos corações Para que assim nós possamos corresponder ao chamado de Deus Abertos a esse chamado, dispostos a estarmos juntos com Jesus nesse discipulado Vamos hoje, nesta quarta-feira, fazermos as nossas orações na quaresma de São Miguel Rezemos juntos Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno Satanás E os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Rezemos juntos A ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho, redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, rainha dos anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da setência eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Senhor Jesus, ó glorioso São Miguel Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos Pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós Que viveis e reinais Em todos os séculos dos séculos Amém Façemos juntos A consagração A São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte Do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos Que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas E sobretudo Que um dia prostastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Rezemos juntos A oração final Levanta-se Deus Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos Os seus inimigos E fujam de sua face Todos os que o odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que grande graça Estarmos aqui reunidos Mais um dia Nesta semana Não é verdade? E que bom saber Que você está aqui conosco Por isso Eu faço mais Esse convite A você Que você possa Cada vez mais Propagar Divulgar Compartilhar As nossas redes sociais O nosso Youtube Aqui da Obra Lumen Mas também O nosso Instagram Para que muitas pessoas Possam receber Esse chamado Esse anúncio Que nós temos Como comunidade O nosso carisma Aquilo que nós estamos Rezando no dia de hoje Por isso Eu convido você A se inscrever A deixar o seu like A compartilhar E também A acompanhar Sempre os conteúdos Aqui Do nosso Youtube Por isso Eu quero Antes de terminar Lembrar Como é que está O nosso propósito Então lembrar Do nosso propósito Dessa semana Que é Divulgar o projeto Ser Feliz Em uma realidade Que você ainda Não faz Como é que está Será que você Já está conseguindo Que coisa boa Se você conseguiu Já Graças a Deus Louvado seja Deus Por você ter conseguido Cada vez mais Ultrapassar Algumas barreiras Que existiam Se você ainda não conseguiu Não tem problema Peça a Deus Reze Que Ele lhe mostrará A melhor forma Que o Senhor Possa nos abençoar Neste dia Que São Miguel Possa nos defender De todos os combates E eu espero você Amanhã Em mais um dia Da nossa Quaresma de São Miguel Até amanhã E ficaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Filho Do Filho Legenda Adriana Zanotto